Se não podias fazer isso comigo, no trolo do cacopi, isso é muita turbulência! Só tô de lei, só tô de lei, só tô de lei, só tô de mesa! Da lei, da lei, dá-lo toque, garrafas abri só de moe, tamo usagerita mamandê, só lido no game tipo Kante, a miúda rebola e tá a dizer, que o boda tá quente e tá a ferver, e eu que não maio, eu só te caio, miúda como vamo fazer? Capitão, tô de boda amende, eu sou o visto que te ofende, se o assunto não for cumbum, mato no fone cheio nem tá dende, palanganza que te surpreende, cama fica em show amende, essa porra tá a pegar fogo, chama os bombeiros, nega-se! É isso, meu corpo, chama o fico, 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 chama o Herói da geração dos dois mil, a da carga pesada for real A tocar na supertaça, candida oliveira pra mais de 40 mil Congarinas com base de sabel, dicas e rimas processa mil Qualidade é tanta, tamo a da carga, tamo a fechar o deal Tchê tchê tchê, assistência, gol Enche o meu globo, já tô ficando Já tá pôs a pouco, hoje vou de tal troco Santor Dine, Santor Dine, Santor Dine, Santor Dineza Enche o meu globo, já tô ficando Já tá pôs a pouco, hoje vou de tal troco Santor Dine, Santor Dine, Santor Dineza Santor Dine, Santor Dine, Santor Dineza Santor Dine, Santor Dine, Santor Dineza